A CIDADE NO BRASIL As pessoas achavam que ia durar pra sempre, mas sem nós lá em cima, a vida voltou. Eu tinha seis anos quando eu vi o sol pela primeira vez. O papai e a mamãe ficaram desolados com o que viram. O mundo que eles conheciam se foi pra sempre. Mas pra mim, eu nunca vi algo tão perfeito. Não fomos os únicos a sobreviver. E lentamente, nossa comunidade cresceu. Nem sempre foi fácil, mas por um tempo, havia paz e prosperidade. Um novo lar, uma nova vida. Nova normalidade. Mas, como sempre acontece nesse mundo, o que é bom não dura. Os salteadores vieram do leste, liderados por uma dupla de irmãs. As gêmeas. Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso. Disseram que queriam pra eles. Nem tivemos chance. Eles pegaram tudo o que era nosso. Nossa comida, nossas casas, nossa gente. A gente precisava de um milagre. Foi aí que ouvimos o nome Thomas Rush. Ele e o capitão dele passaram pela costa oeste, ajudando pessoas como nós a reconstruir. E eles estavam em um trem que passaria por Hope County. A mamãe me mandou procuras para convencê-los a nos ajudar a voltar para casa. Ele era a nossa única chance. Nossa salvação. Mas deu tudo muito errado. A mamãe me mandou procurar por um milagre. A mamãe me mandou procurar por um milagre. Capitão! Capitão, você está vivo! Deus! Estão vindo para cá! Levanta, Capitão! Vamos! Levanta! São atores expulsos salteadores! Vão nos matar! Levanta, Capitão! Levanta! Nossa, Barnes! Se continuar gritando assim, vai chamar a atenção de todo mundo! Rush, você está vivo! Me ajuda! Não, não temos tempo. Temos que ir! Barnes, não vamos deixar o Capitão para trás! Estão vindo rápido. Precisamos ficar juntos. Entendido? Capitão? Sua hora de brilhar. Precisamos nos armar, temos que pegar nosso pessoal e temos que encontrar uma saída daqui. Mais fácil falar o que fazer. Um passo de cada vez, Barnes. Você lidera e nós seguimos. Oh, meu Deus. Achei que eu ia morrer. Nós temos que achar o vagão de armas. Mara agora, eu estou avisando. Eu uso a sua arma de maneira correta. Por aqui, Barnes. Fique com o Capitão. Melhor aceitar o prejuízo e correr. Vamos ficar bem. Ainda há o que se resgatar. Puta merda, eu estou sangrando! Tchau! Se você acabar naquele trem, presta atenção. Aqui é o território dos salteadores. Tudo que era seu é nosso agora. Minha irmã e eu vamos pegar vocês. Uma tempestade de areia está chegando. Vai ser um problemão para alcançar a gente. Vamos nos mexer. Rápido, a tempestade está piorando. Eu sabia que virar upcount era uma má ideia. Não fique para trás, Maltes. Acompanhe o capitão. Você vai sair. Valeu. Vocês criam problemas, caralho? Eu não faço ideia do que está falando. Responda, a droga da pergunta. Eu não sou um criador. Vamos dar tudo o que você quiser. Criadores de problemas tiveram. Seu trem estupro, você se foda. Eu quero sair daqui. Então, você está vindo. Eles vão acabar com a gente se não tivermos armas para revidar. Deve ter alguma coisa hoje no meio do descoço. Seu trem de olho. Vamos seguir andando. Temos que salvar essa gente. Quanto antes acharmos, todo mundo o melhor. Meu Deus. Só que a turistão foi tão dolorosa. Achou mesmo que tivemos sair daqui. Fiquem calmos. Temos que ir andando. Deve ter mais alguém. Deve ter mais alguém. E esse é o vagão de armas. Preparam a carne fresca para as zémias. Rush, é a Carmina. Rush, se você está vivo, vá até o rio. Você pode seguir o rio até Hope County. A Carmina está viva. Vocês ouviram a você. Vamos até o rio. Capitão, Mars, todo mundo ganhou. Temos que sair daqui. Recuei. Todo mundo, recuei. Recuei. As zémias estão a caminho. Temos que recuar. Capitão, temos que sair daqui. A Mickey quer corpos quentes que podem trabalhar. Temos que recuar. Vamos lá. Vamos até o rio. Ninguém vai fugir. Vamos até o rio. Cuidado! Tirem os dedos dos gatinhos. Vamos ver o que eles querem. Feliz Natal, pessoal! O Papai Noel entregou um trem cheinho de presentes do caralho. Ora, o que temos aqui? Coelhinhos. Que porra acharam que ia acontecer? Andando numa minhoca de ferro gigante com nuvens de fumaça preta. Pensaram que não íamos ver? O que você... Nós queremos saber se vocês resolvem problemas ou criam problemas. O quê? Nosso pai sempre dizia que tem gente que resolve problemas e gente que cria problemas. O mundo tem uma caralhada de problemas. A gente quer achar quem nos ajude a resolver problemas. Nossos problemas. Se você resolve problemas, então a gente tá bem. Comida, roupas, armas. Tudo o que você precisar. Até plano de saúde. Mas se criar problemas... Bom, papai ensinou o que se faz com quem cria problemas. Quem cria problemas é resolver. O velho resolveu uma caralhada de problema à época. É isso aí. Então, meus coelhos... Vocês são o tipo que resolvem problemas ou criam problemas? Resolvemos problemas. Temos resolvido problemas no país inteiro. Podemos conseguir água potável, construir abrigos. O que precisarem, a gente faz. Barnes, cala a boca. Sabe fazer tudo isso? Bom... Eu... Eu não. Mas o Rush aqui... Pois então você... Vai ser nosso número um em resolver problemas. Vai se fuder. Acabou? Acabou? Então... Vamos tentar de novo. Você vai ajudar a resolver problemas pra nós, Sr. Rush? Ok. Se salva! Se salva! Ei, acorda, acorda! Eu reconheço. Você do trem é o capitão da segurança, certo? Eu sou a Carmina. Ai, meu Deus. Eu vi você cair na água e eu consegui te puxar antes que se afogasse. O que posso dizer? É que acho que só nós escapamos. Certo. Tá. Precisamos ter cuidado. As gêmeas... Fugiram com o Rush, mas muitos dos salteadores ficaram. Tá, nós. Precisamos voltar pra Hope County. Minha mãe. Minha mãe vai saber o que fazer. Vamos. E aí? Vamos, a gente só precisa ir seguindo o rio pra chegar a Hope County. Não acredito no que aconteceu. Eles devem ter visto o trem chegar. Eu devia ter imaginado isso. Essas gêmeas de merda. Mickey e Lou. Eu vi elas pela primeira vez quando vieram até a nossa casa. Disseram que a casa agora era delas e que nós poderíamos sair ou iam queimar a casa com a gente dentro. Meu pai tentou resistir. Aí pegaram ele e depois pegaram a nossa casa. A minha mãe e eu tivemos que recomeçar do zero. Não fomos as únicas vítimas. Mas a minha mãe conseguiu unir os sobreviventes e todos tentamos construir um lugar onde estaríamos seguros. Não fomos as únicas vítimas. Não fomos as únicas vítimas. Té. 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 Té, té. Té, té. Té! Té. Té! Porra, tem um túnel que leva direto pra Hope County, os salteadores estão bloqueando a nossa entrada, vamos precisar de poder de fogo, vamos continuar em frente. Ouviu alguma coisa? Eu passei por aquela mina antiga quando saí pra buscar ajuda, tem uma bancada de trabalho lá, dá pra montar uma arma. O Lush era pra ser a última peça pra que a gente ninguém pudesse dar o troco. Mas agora a situação tá pior do que antes. Sinto muito pelo seu pessoal, eu prometo que eu vou descobrir um jeito de consertar. Ai tá a bancada de trabalho que eu falei. O Lush disse que você tem criatividade, então vamos montar algo. Você pode usar bancadas como essa pra montar armas improvisadas e munição. Dá uma olhada em quais armas podemos criar. É, precisamos de mais recursos. Vamos ter que dar uma volta e catar umas coisas. Tchau. 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 Ok? 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 O que foi isso? Dá pra achar coisas úteis em quase toda parte. Isso deve servir. Vamos levar essas coisas pra bancada, eu quero ver o que a gente consegue montar. Ok? É um zirco. Puta merda, isso é um lançador de serras. Que incrível. Cara, agora esses salteadores vão se ferrar. Tá tudo pronto pra atacarmos a ponte. Tá tudo pronto pra atacarmos a ponte. Tá tudo pronto pra atacarmos a ponte. Tchau. 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 Vou recarregando! Atentando! Cobertura! Vou recarregando! Cobertura! Isso doeu! Você não tem nenhuma x*** de lixo! Tem um túnel lá na frente. Vamos pra casa. Já passei por coisa pior. Tchau, tchau! Seja mkane. Trimando o sol. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ok, vamos. Estamos quase lá. Aí está. Um lar. Espero que a mamãe esteja bem. O que é isso? Carmina! Graças a Deus! Eu estava tão preocupada. Mãe! Crianças, voltem pra dentro. Eu já vou. O que houve? Tinha um trem cheio de gente pra nos ajudar. Mas... os salteadores, as gêmeas... pegaram Rush... e mataram os outros. Ai, meu Deus. Foi tudo horrível. Eu sinto muito, filha. Eu sinto muito. Eu nunca devia ter saído daqui, mãe. Querida... O que vamos fazer agora? Eu não sei. Eu realmente não sei. Ninguém vai nos ajudar agora. É só a gente! Só a gente! Vamos entrar primeiro. Daí você me conta tudo. Obrigada... por trazê-la de volta. Tá legal, gente. Você maneja bem o Marna. E você conhece esse vale melhor do que ninguém. Então? Aí... Que ficar se lamentando não resolve nada. Olha... o Rush ia nos ajudar a construir um lugar seguro. Agora? É com a gente. Tem pessoas corajosas aqui, cada uma em um canto. Só temos que encontrar. Reunir todos eles. Mostrar que é possível enfrentar os salteadores. Mãe, não vai ser fácil. Eu sei. É a nossa única opção. Tanto trabalho pela frente... Tanto trabalho pela frente. Como vamos transformar Prosperity em algo digno? Tanto trabalho pela frente. Hmm... Hmm... Qualquer material que encontrarmos será bem aproveitado. O lugar pode não estar bonito, mas nossa proteção é o que mais importa. Isso rende tanta reflexão que é um espelho. Capitão, tem um minuto? Então é isso, um lar. Minha mãe tem razão, nós podemos trabalhar juntos para construir esse lugar. Quando precisar de uma forcinha, me dá um toque. Eu vou lutar ao seu lado. Tudo bem te chamar só de capitão, né? Capitão da segurança soa bem, mas um pouco formal. Esculpa, passou por um aperto. Se quiser se limpar mudando de roupa antes da gente começar, pode pegar aquelas ali. Você devia falar com a minha mãe. Ela vai te dar a ideia geral do que podemos fazer por Prosperity. Honestamente, eu não acho coisa para voltar. Muito menos ajudar. Vamos lá. 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 Ao trabalho. Meu nome é Kim. Acho que pode-se dizer que eu mando por aqui. Sei que você já passou por muita coisa, capitão. Mas a verdade é que precisamos de toda a ajuda que conseguirmos. E no momento, é você. Achávamos que o seu pessoal naquele trem ia nos dar uma vantagem. Nós íamos todos trabalhar juntos para cultivar comida e fazer coisas. Íamos enfrentar as gêmeas. Mais um segundo. Nunca tive muitos amigos quando era... Como eu ia dizendo, nós íamos todos trabalhar juntos para cultivar comida e fazer coisas. Íamos enfrentar as gêmeas. Mas tudo se foi agora. Então, cabe a você. Temos muito trabalho a fazer. Vou te mostrar como as coisas funcionam por aqui. Essa é Prosperity. Se quisermos ter uma chance contra os salteadores, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar esse lugar nos ixos. Temos várias infraestruturas para fazer com que Prosperity prospere. Esses são os lugares onde você pode criar armas e veículos, cultivar plantas para a saúde e muitas outras coisas. Este é Hope County. Para tirar o máximo de nossas infraestruturas, precisamos de etanol para aprimorá-las. Seu mapa mostra os postos avançados dos salteadores, onde eles guardam o etanol que roubaram de nós. Recapture esses locais para obter o que precisamos. E é aqui que você encontra os seus especialistas. Pessoas com experiência para nos dar uma chance de luta contra as gêmeas. Traga-os para casa e eles deixarão Prosperity e você mais fortes. Mas sem Thomas Rush, nada disso vai funcionar. Ele construiu assentamentos antes e sem o seu conhecimento não poderemos elevar o patamar de Prosperity. Ultimamente, as gêmeas estão mandando muitos prisioneiros para a mina de carvão. Eu começaria procurando por lá. É isso, vamos resgatar o Rush e encontrar pessoas que colaborem com a infraestrutura e fornecer etanol para aumentar nosso potencial. Se nos ajudar, faremos de tudo o que pudermos para ajudar você. Fico feliz que sou para viver. Deve ter nascido com o rabo virado para a lua para ter sobrevivido. Ah, oi. Você é o capitão daquele trem, hã? Olá. O que você fez vai fazer uma grande diferença. Prosperity está crescendo. Vi você chegar com a Carmina. Fico feliz que sou para viver. Oi. Ah, foi. Você é o capitão daquele trem, hã? Quando você quiser. Eu soube do que aconteceu. Sinto muito pelo seu pessoal, capitão. Pelo menos você veio para o melhor lugar que Hope County tem a oferecer. Acredite, eu já vi o resto. Eu? Sr. Roger, piloto particular de Prosperity. Sério, se precisar de uma carrona de volta à Prosperity, conta comigo. É o mínimo que posso fazer por você. Se quiser um trabalho a mais, posso providenciar também. Eu costumava roubar redutos dos salteadores por todo o país. Peguei um monte de coisa legal. Mas desde que essas colis de gêmeas apareceram... Perdoe o palavrão. É impossível conseguir etanol para voar para a Forra de Hope County. Te digo o seguinte. Se você me conseguir o combustível que precisa, a gente vai roubar os salteadores juntos. Não vai ser fácil, mas confie em mim. Vale o risco. Arranje o etanol para mim e você vai entender do que estou falando. Minha tia Grace cuida de mim desde que eu era bem pequena. Ela não é tipo... Minha tia Grace cuida de mim da série sua mãe. Minha tia Grace cuida de mim até o meuégio. Minha tia Grace cuida de mim. Minha tia Grace cuida de mim. Minha tia Grace cuida de mim. Tchau, tchau. 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 Ah, cara, isso foi demais! Melhor agradecer às minhas estrelas. A gente tem uma boa parcela de gente disposta a comprar e vender. Pra muitos é o único jeito de sobreviver. Se vir pessoas com mochilas vagando por aí, é uma boa ideia ver o que elas estão carregando ou o que elas podem pagar pelo que você tem. É sempre bom negociar com o senhor. Cuidado, perto daquela colmeia! Pai, perda de espaço! Cuidado, que o bicho estará morto! Arrepú! Tínhamos uma resistência antes das bombas. Tivemos ajuda de um estando. Já passei por coisa pior. Quero ver o que vai fazer aqui. Fica de olho nos batedores. Eles sempre têm informações sobre o que está acontecendo em Hope County. Seja um posto avançado, um estoque de preparador ou um novo aliado pra nossa luta, eles sempre atualizam seu mapa com a localização de algo que vale o seu tempo. A nossa empresa de inteligência foi fundada por um rapaz chamado Bean. Ele é um anjo, mas não sabe se virar sozinho. Pelo que soube, um documento essencial dele foi roubado. Se encontrar isso pra ele, é provável que ele retribuirá de alguma forma. Ah, é, é, da lua? Aqui é o Bean, fundador da Wikibinia. E eu preciso de uma mão pra localizar uma coisa importante, bastante importante. Alguém? É, tudo bem. Desligando agora, é. Desligando agora, é. Morrer não, agora não. Morrer não, agora não. Não chegue perto da colmeia. Não chegue perto da colmeia. Morrer não, agora não. Morrer não, agora não. Morrer não, agora não. Morrer não, não. Morrer não, agora não. Morrer não, agora não. Fica se achando agora Atacando mais e com mais força do que antes Certo, beleza Que porra Certo, beleza Certo, beleza A Wikibinia, pau pra toda obra Eis o problema A Wikibinia corre perigo Meus maiores trunfos se foram Dados, mapas, tudo mesmo E agora o plano de negócios também sumiu Mas, mas, eu sei quem me meteu nessa enrascada Meu empregado Richard Ele viciado em apostas e vive jogando oito maluco com esses salteadores E devendo até as calças Ele deve ter guardado em algum lugar por garantia Pra eles não pegarem dele Eles não são gente boa pra respeitar Não é longe daqui o lugar onde ele faz as apostas Ele vai correr direto até o esconderijo se der um susto nele Eu iria, só que Eu tenho os joelhos ruins Os pulmões e os olhos também, né? Enfim, é Poderia trazer o meu plano de negócios de volta pra mim? Se você lavar minha mão agora Eu vou lavar a sua depois Promessa de Wikibinia Temos que desenvolver Prosperity É a nossa única esperança Meus botidores ficaram de boca a beaca com aquela desgraça Eu queria ter investido Atenção! Não temos muito, mas temos que aproveitar ao máximo Eu acho que todos os satélites se espatifaram no chão Acabou a internet Não tem muito, mas temos que aproveitar ao máximo Os municípios armados causaram um bom atraso. Partiu! Um morto monstro! Um morto monstro! Feito num visto impuretido! Eu tô bem, vamo. Acho que eu posso consertar. Achei que tinha chegado a minha hora. Vamo. Vamo. Veja o novo... Vamo. 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 Abertura Isso não é um caralho! Bota um pouco pra morrer! Abertura 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 Você quer dar uma bolha da mulher e ficar muito esperado por quê? Escuta, ok, sim, eu pedi as roupas em um jogo de cartas. Eu tenho um problema, tá? Não queria que as coisas ficassem assim. Sim, eu era um batedor do BIM e pensei que os salteadores seriam uma boa fonte de informações, já que viajam tanto. Eles disseram que eu ia apostar e antes que eu percebesse, já tinha apostado todos os bens do BIM. As únicas coisas que eu tinha para oferecer eram as roupas do corpo e o plano de negócios do BIM. O plano está escondido em um bunker pequeno atrás daquela colina. Prometo que não vou apostar mais. Preciso de ajuda! Alguém me ajuda! Me ajuda! Não, por favor, autora! E aí Vamos lá ! E aí, enfrentar os salteadores não é um passeio de domingo. Se você se achar em desvantagem, pode criar armas melhores usando vários recursos que encontra em Hope County. E lembre-se, o pessoal em Prosperity está aqui pra ajudar como puder. Não vamos te decepcionar. Tô levando um chumbo aqui! Não vou aguentar o João! Tô levando uma churra! Tô levando um chumbo aqui! Tô levando bala! Tô levando uma churra! Eliminado! Não vou aguentar muito mais... Alô? Ai, putz, a minha voz é assim mesmo? Câmbio! Espera, câmbio não. Eu queria dizer que eu tive que me mudar, mas creio que eu tô mais perto de você onde você deve estar. Siga ao sul, eu acho. Você vai me achar, eu sei que vai. Por favor, deixa eu desculpar! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor!